Olá, para você que está iniciando a semana aqui comigo assistindo esse vídeo, seja bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Eric, desde já convido vocês a estarem se inscrevendo aqui se ainda não é inscrito. Tem muita gente aqui assistindo todos os meus vídeos e ainda não se inscreveu. Então, pessoal, vamos lá, se inscrevam aqui abaixo, coloquem o sininho no modo todas e deixem o like, gente. Deixar o like é muito importante, assim o YouTube vai entender que você realmente quer ver os meus conteúdos e toda vez vai notificar não só você, mas vai recomendar para muito mais pessoas também. A produção de hoje é bem legal, o vídeo é curtinho e está sempre cheio de dicas e de informações. De onde eu retirar as videoaulas, eu vou deixar todas aqui abaixo, tudo bem explicado, detalhado e com o link. Iniciando aqui, pessoal, o meu vídeo de hoje, quem assistiu o vídeo que foi domingo para o canal, que é o tapete redondo que eu mais vendo, lá no vídeo eu falei que eu estava sem brindes, tanto que eu terminei dois suplás para mandar como toalhinhas para acompanhar o tapetão. Então, pois bem, gente, acabou todos os meus brindes e eu estou aqui, ó, vocês já viram aqui, aqui só tem bolinhas de barbantes, tem mais barbantes abertos também no cone. E aqui, gente, lembra que isso daqui estava em cima da minha prateleira? No fundo aqui, aqui em cima eu tenho linha duna. No fundo eu tenho essas bolinhas aqui, ó, de linhas anos pequenas, só que todas fechadas. Eu tenho várias cores. Então, esse balde aqui, ele está bem cheio de linhas assim. Tem vermelho, é verde mesclado, eu tenho várias cores. Verde liso, assim, tanto claro como escuro. E em cima, como eu arrumei aqui o ateliê, eu não tinha espaço, eu coloquei os dunas que estão abertos. Olha só. Então, em cima tem os fios de duna que estão abertos. E eu vou ver aqui qual brinde que eu vou estar fazendo. Então, provavelmente eu vou utilizar duna. Eu ainda não sei se eu vou fazer apenas um tipo de brinde ou não. Então, a última vez eu fiz aqueles porta-copos, gente. Eu já mandei todos, eles ficaram uma gracinha. E o vídeo deles foi bem acessado aqui no canal. E aqui eu tenho, então, o fio duna. Vou ver o que eu vou fazer, tá? Estou iniciando esse vídeo no domingo. Porque eu tenho muita encomenda de crochê pra fazer. E eu também preciso fazer pronta entrega. E eu também tenho desafios aqui no canal pra entregar, que eu preciso fazer peça também. Então, mês de fevereiro e março, pra mim, mal começou fevereiro, já tá muito corrido. Aqui eu tenho barbantes. E aqui, gente, eu também tenho argolinhas de chaveiro. Pra quem me acompanha, eu não faço chaveiro. Eu fiz apenas uma vez alguns chaveirinhos para dar de brinde, que eram umas flores. Até eu fiz... Opa! Derrubando tudo aqui. Até eu fiz lá do canal da Ale Crochê Ponto Certo. Eu não sei se eu vou utilizar as flores do canal dela novamente ou de outro. Ou se, de repente, eu nem vou fazer chaveiro. Mas, eu vou começar aqui e daqui a pouquinho eu volto. E, gente, se não deixarem um like, por favor, deixem. E não esqueçam de irem lá no Instagram e no Facebook. Verem as minhas fotos, conhecerem, me seguirem lá. As fotos de todos os meus trabalhos eu deixo lá. Então, serve de inspiração pra vocês. E eu estou sempre lá compartilhando nos stories tudo que eu estou fazendo em tempo real. Então, aqui no YouTube é em tempo real todos os meus trabalhos. E lá também. Porque quando eu estou confeccionando, eu estou postando fotos lá. Tá? Vou lá ver o que decidir aqui. O que eu vou fazer. E já volto com o resultado. Voltando aqui, pessoal. E eu peço, por favor, que não tirem desse vídeo. Porque no final desse vídeo aqui vai ter uma surpresa. Eu vou falar a peça que eu estou confeccionando. É uma capa muito pedida pra mim. Tem mais de dois anos que me pedem lá no Facebook. E tem algumas inscritas que, de vez em quando, me pedem aqui no canal. Passam um tempo, me pedem de novo a videoaula dessa capa. E eu quero dizer que eu já estou fazendo ela. Tá? O próximo vídeo aqui do canal vai ser a capa que é muito pedida aqui. E até hoje eu só vi a minha foto desse jeito. Eu sei que mais pessoas já fizeram. Porém, eu acho que fizeram diferentes. Porque igual a minha capa, eu só vi a minha foto até hoje. Tá? E olha que eu procurei bastante. Se teve iguaizinhas, não chegou até mim. Tá? Então, agora, vamos aos brindes. E aguentem aí pra ver que peça que eu estou fazendo. Gente, olha só. Eu fiz novamente os porta-copos. Olha só. Eu vou até erguer aqui pra vocês verem que lindinhos que ficaram. Eu não fiz muita coisa. Porém, aqui, pra dar uma desafogada nos brindes aqui, já serve. Eu quero fazer uns brindes diferentes também. Tem mais dois tipos que eu quero fazer. Porém, não deu pra fazer ainda no dia de hoje. Então, eu vou fazer mais pra frente. Mas, de emergência, pelo menos eu já tenho algum brinde aqui pra dar. Olha só, gente. Vou falar aqui certinho pra vocês. Pra quem acompanha o meu canal e já me conhece. Nós temos a videoaula aqui no canal desse porta-copos. Olha só que gracinha. Esse porta-copos aqui, gente. Ele tem 12 centímetros. Porém, na mesma videoaula desse porta-copos aqui... Deixa eu pegar outra cor. Olha só que lindo. Ele foi a partir do nosso suplá, tá? Que é bem econômico. Que vocês viram no vídeo de ontem. Então, a partir dele, eu fiz esse daqui que é bem econômico. E tem bastante amigos aqui da plataforma. Inclusive, o Everson, ele tá... Ele fez uns lindos lá no canal dele também. E pra dar de brinde. Então, gente. Tem esse daqui que é uma versão mais econômica. E tem esse daqui. Olha só que lindo que ele é. É o mesmo porta-copos. Notem. Porém, esse daqui, ele tem uma carreira a mais. Esse daqui, gente, ele ficou com 15 centímetros. Olha que lindo. Em comparação um com o outro, olha só o tamanho. Então, na mesma videoaula, vocês vão fazer qualquer um dos dois. Eu faço esse, né? Que o centro é o mesmo. Aí, eu faço o biquinho nele. E aí, está pronto um porta-copos. E depois, eu volto na videoaula com o outro. E faço essa parte aqui. Pra quem quer fazer um um pouco mais bonito, né, gente? Mais sofisticado. Olha só que lindo que ele fica. Aqui na minha mesa, como eu já falei para vocês. Quem me acompanha já me conhece. Eu uso dois da mesma cor, tá? E aí, como que eu faço? Eu sempre trago aqui pra mesa café ou algum suco, algum refrigerante. E eu coloco o copo ou a xícara em cima do menor. E aí, eu gosto de mexer no celular. Não, não fico com o celular na mão o tempo todo. Eu coloco o celular em cima do maiorzinho pra mexer. Então, vai pra uma dica aí, pra quem está no computador, em algum lugar. Ou quem não gosta, assim como eu, de ficar arrastando o celular na mesa. Mesmo que ele esteja com a capinha. Risca a capinha, não gosto. Ou risca a mesa, não gosto. Então, eu coloco o celular em cima do maior. E o copo do menor, tá? Os dois saindo da mesma cor. Eu já trouxe eles aqui. E no outro vídeo, gente, muita gente me ajudou. Eu perguntei no outro vídeo se eu colocaria apenas um. E por sinal, gente, eu não mandei nenhuma encomenda que eu tive. Eu mandei um só, tá? Teve encomendas até que eu mandei três. Então, a pergunta era, no outro vídeo, se eu mandaria um só, ou o parzinho, por exemplo, assim. Mandaria os dois iguais, ou um de cada cor? Então, teve bastante comentários lá nesse vídeo me ajudando. E muita gente, eu acho que a maioria votou pra mandar o parzinho. Porém, outras pessoas também falaram pra mandar coloridos. Porque aí, quando a cliente comprasse de novo, ia outros coloridos também. E ela acabaria ficando com um joguinho. Olha só que lindo, gente. Então, eu amei. Aqui eu fiz, deixa eu ver. Eu acho que eu fiz cinco cores. Eu fiz dois cinza. Olha só, fiz dois cinza. Esse daqui, gente, foi o primeiro que eu fiz. Aí, eu me esqueci e fiz um de cada tamanho. Olha só. Acabei me esquecendo e fiz um de cada tamanho. O verde musgo, eu fiz dois grandes. O bordô, eu fiz dois pequenos. E esse melancia aqui, eu fiz dois pequenos também. Olha só que lindos que eles são. Então, eu fiz cinco cores, realmente. O peso deles, gente, deixa eu pesar aqui pra vocês verem como que ele é econômico. Olha só. O maiorzinho, deixa eu ver aqui. Olha lá. 16 gramas. O maiorzinho desse. Vamos ver com essa outra linha aqui, que essa eu acho que é mais pesada. Essa é Barbante São Francisco. Não, essa é outra, é Barbante São Francisco mesmo. Essa daqui já é Euro Roma. Ó, diz... Opa! 23 gramas. Deixa eu ver esse outro aqui. 20 gramas. Maior eu não vou ter mais nenhum. Então, gente, é nessa faixa aqui mesmo. Agora, os menores. 13 gramas. Esse daqui, porque cada um aqui é de uma marca, né? 15 gramas. Vamos ver o outro. 15 gramas. Então, vai de marca e vai de tensão de pontos. Olha só. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Sugestão de venda, gente? Eu não vendo isso daqui. Então, não tenho nem noção. Eu acho que... Tem lugares aqui que vende a cinco, até a sete reais. Eu acho que deve ser nessa faixa, mais ou menos. Já o chaveirinho, gente... Eu fiz aqui oito chaveirinhos. Eu amei o resultado. Porém, não era assim que eu ia fazer. O chaveirinho não deu muito certo. Mas olha só que gracinha que eles são. O chaveirinho, gente, eu creio que eu vou dar assim... É... Se comprar panos de prato, alguma coisa assim. Porque como eles são pequenininhos... Então, eu não sei ainda... Ou comprar uma peça mais... Ah, não sei ainda no que eu vou dar, tá? Mas eu quero deixar assim vários brindezinhos. Olha só, gente, que lindo. Eles são todos fio Duna, tá? Então, eu não vou saber a numeração. Porque vocês viram lá que já eram bolinhas. Mas olha só que lindo, gente. Eu amei o resultado. Olha só. Atrás deles tá perfeito. Olha o acabamento deles. Tá perfeito o acabamento deles. Olha que lindo. Vou fazer mais, com certeza. Só que eu vou fazer do jeito que eu queria fazer, que eu não fiz. Olha só, gente. Eu fiz aqui. Duas mescladas de rosa. Uma roxa. Duas mescladas de amarelo. Uma laranja. Uma marrom. E uma vermelha. Olha que lindas que elas ficaram. E agora, gente, deixa eu falar pra vocês o que eu errei na videoaula. A videoaula dos porta-copos eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, tá, gente? E no primeiro comentário fixado. Também vou deixar o meu Instagram e o meu Facebook pra vocês irem lá ver as minhas fotos. Os links sempre estão abaixo de todos os meus vídeos. E aqui, gente, deixa eu falar o que que deu errado nesse chaveirinho que eu queria fazer há muito tempo. Esse daqui, gente, é o chaveiro com a mini flor Natália. Da criação da crochê da Manu. É maravilhosa, gente. Pra quem acompanha a Manu aqui na plataforma, ela é muito caprichosa. Ela faz trabalhos muito lindos. O que aconteceu, a dona Érica foi ver a videoaula, não prestou atenção e acabou errando. A videoaula tá bem facinho, tá, gente? Tem muita gente fazendo esse chaveirinho. Porém, eu não me atentei. Aqui, gente, eu coloquei meia pérola colada. Eu colei com a cola jeans da Acrilex, tá? É meia pérola número seis. Então, eu vou deixar a videoaula da Manu aqui embaixo. Vocês olhem lá que tá muito linda. E o que acontece? Aqui, gente, ela faz uma camada com folhinhas. Então, aqui teria que vir depois como verde. E entra, que tem um detalhe de verde, que entra nesses vãos aqui. Então, é muito bonito. Porém, o que aconteceu com a dona Érica? Ao invés de eu colocar a videoaula inteira pra fazer, eu coloquei via flor. Aí, eu acho que distraída, né, conversando aqui em casa com meu marido e TV ligada, eu acabei não prestando atenção. E a Manu volta com a... Na hora que ela volta com a flor já cortada, eu peguei e cortei o meu fio também. E aí, toda contente, né, falei, nossa, agora já é a parte verde, que bom. E cortei meu fio, né, porque eu não prestei atenção lá. E aí, o que aconteceu? Eu peguei as outras linhas e fiz mais sete flores. Então, eu fui e fiz as minhas oito flores pra depois voltar com o verde. Então, como é a primeira vez que a gente vai fazer alguma coisa, gente, tem mesmo que assistir a videoaula. Eu tenho esse defeito. Eu já vou assistindo e fazendo. E já quis fazer todas pra depois vir com o verde. Quando eu vim com o verde pra começar, aqui atrás, gente, tem alcinhas de correntinhas. Então, aqui no caso, temos seis pétalas. Teria que ter aqui seis alcinhas com quatro correntinhas cada uma dessas pétalas. Porque aí, o verde entra dentro da correntinha. Aí, eu fiquei chateada, falei, nossa, por que que eu não prestei atenção, né? Parei o vídeo e fui fazer as outras flores. Então, qual era a solução? Emendar o fio novamente em cada florzinha e fazer as correntinhas pra depois vir com o verde. E aí, sim, o chaveirinho ficar perfeito. Só que aí, eu teria mais arremates aqui, né? Porque eu teria já os dois que iniciaram, o que iniciou e o que terminou a flor. Com mais os dois que eu precisei colocar pra fazer as alcinhas. E aí, eu não quis colocar mais arremates na florzinha e resolvi terminar o chaveirinho assim. Olha só. Eles ficaram lindos também. Ficaram uma gracinha. Só que eu gostaria de ter feito com o verde. Então, a próxima vez que eu fizer, agora eu já sei que precisa das argolinhas atrás. Mas, ficaram lindinhos também, né, gente? Olha só. Que flor linda. Eu amei. E, gente, a peça que me pedem faz um tempão, eu vou deixar passando a foto aqui pra vocês. É essa capa aí de botijão. Muita gente já me pediu no Face como que faz ela. Eu explico por mensagem. Ou pergunta aqui nos comentários. E a capa branca e preta e tal, né? E eu sempre falo, eu vou fazer, eu vou fazer. Aí, passa um mês, passa dois meses, a mesma pessoa volta nos comentários e pede de novo da capa. Então, gente, finalmente a capa vai sair. Não vai sair na cor preta por causa da visualização. Estou fazendo ela em outra cor. E será o próximo vídeo aqui do canal, tá? Porque muita gente tem dificuldade na hora de ir e vir. E detalhe, gente, essa capa que eu estou fazendo não corta o fio, tá? Então, ela é a capa de botijão de gás do All Color sem cortar o fio e sem voltar com pontos baixíssimos na carreira, tá? Então, gente, eu espero que vocês gostem da videoaula que eu estou trazendo pra vocês. Eu espero, de coração, que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês dão algum brinde para as suas clientes, deixem aqui abaixo, por favor, o que vocês dão. Eu quero fazer ainda, eu dou brindes assim, depende. No vídeo de ontem, né, como eu já disse, eu mandei dois suplás. Acontece de mandar suplás, né? A pessoa usa como toalhinha. Já mandei muito porta, porta pano de prato. Já mandei, gente, dependendo do pedido, como eu já falei lá do Elo 7, de se atrasar ou algo do tipo. Já mandei tapetinhos também pras pessoas. Já mandei pano de prato com barradinho. Eu vi uma ideia de pano de prato com barradinho lá do canal Crochê da Thay, que eu gostei muito. Achei bem legal o jeito que ela manda também. Então, eu quero fazer mais dessas coisinhas. Mas, por enquanto aqui, eu já tenho, para me desafogar, os porta-copos e alguns chaveirinhos prontos. E agora, gente, acelerar na produção, porque estamos em fevereiro e eu quero dizer que eu já estou, assim, como que eu vou dizer? Apavorado, seria a palavra. Não devemos usar esses tipos de palavras nas nossas vidas. Mas, é bem por aí. Eu nunca consegui, gente, ter pronta a entrega, tá? Nunca consegui. Isso, em três anos, eu nunca consegui. Que esse ano está indo para o quarto ano, que o crochê é a minha profissão mesmo, tá? Então, quem tem dúvida se dá para viver do crochê, com certeza dá. Só que você tem que se empenhar, se esforçar, tá? Eu ainda estou me esforçando. Eu não produzo o tanto que eu sei que eu deveria produzir e o tanto que eu consigo produzir. Como eu disse, o meu pior inimigo aqui são as distrações e o celular. Não fico no Facebook, não fico no Instagram. Porém, de repente, chega uma notificação. Eu quero ver como que está o YouTube. Se tem algum comentário que, de repente, eu não vá gostar. Então, eu estou sempre ali pegando o celular na mão. Se eu assisto o vídeo das amigas, eu quero comentar. E para elas verem que eu estou lá, ficarem contentes. Ou, de repente, são artesãs que vêm sempre nos meus vídeos. Então, eu quero retribuir esse carinho. Só que, com isso, eu acabo me enrolando e não produzo nem a metade do que eu deveria. Então, isso, eu estou me policiando, tentando consertar. E o que eu ia dizer, gente, sobre Pronta Entrega, é que o ano passado, 15 dias. Eu não me lembro se foi 15 dias ou na semana do Dia das Mães. Eu disparei, gente, fazer... Eu via muito as... Como que eu vou dizer? As lives gravadas. Eu via, na época, no gravado. E aí, eu comecei a pegar algumas lives ao vivo da Poli Artes Crochê. E as dicas delas são excelentes. E vendo a Poli, naquela época, gente, eu acho que eu ainda não estava... Eu não estava ainda no grupo do WhatsApp dela. Vendo a Poli falar sobre os kits, os dias das mães, ela sempre frisou, sempre frisava que nós temos que ter Pronta Entrega, tanto para os dias das mães, como para o Natal. Por mais que as pessoas dizem, ah, mas o presente é para mãe, não para casa, muita gente procura. E, gente, eu vou falar para vocês. Eu acho que eu fiz, em uma semana, Pronta Entrega, eu fiz bastante barradinhos de pano de prato. Não tanto, porque eu não tinha prática. E fiz porta-pano de prato. Gente, se eu tivesse uns 50 kits a mais, eu teria vendido. Então, naquela semana, só naquela semana, eu consegui vender mais de 500 reais. Sem prática e sem ter tempo para fazer kits. Eu tive muita procura. Mesmo vendendo kits a 20 reais, gente, eu tive muita procura, graças a Deus. Então, esse ano, eu queria já... Como que eu vou dizer? Ter, né? Pronta Entrega para o Dia das Mães. Mas, porém, como eu disse, eu preciso me esforçar mais para conseguir. Então, a gente tem que se esforçar, sim, para conseguir ter sempre Pronta Entrega. Porque tem sempre alguém precisando para um aniversário, para uma lembrancinha. Ou, de repente, faz uma faxina boa na casa. Aí, descobre, quer pôr um jogo bonito no banheiro, um jogo bonito na cozinha. Quer uma peça nova para o seu lar. Então, é sempre bom a gente ter Pronta Entrega, tá? Não ia dar essas dicas extras. Mas, olha aí, gente, é sempre bom assistir os meus vídeos até o final. Porque sempre tem dicas. E eu me lembro, lá na live da Polly, que ainda eu comentei, né? Que eu não vendi mais porque eu não tinha. Ela ainda me deu... Sem me conhecer, ela me deu um puxão de orelha ao vivo. Porque ela sempre frisa que quem trabalha com encomenda tem que ter, sim, Pronta Entrega. Então, vamos ver se esse ano eu consigo produzir um pouco mais, tá? Espero de coração que vocês tenham gostado. Se não se inscreveram ainda, gente, por favor, se inscrevam. Deixem o like. Não esqueçam de acompanhar meu trabalho lá no Instagram e no Facebook. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri